Uma seca. Mas já. Eu fiz como me pediu, meu rei. Fui em todas as cidades e pude ver com meus próprios olhos que a situação tá muito precária. As pessoas não tão conseguindo trabalhar e nem se alimentar direito. É, a cada dia que passa, mais e mais famílias migram pra Jerusalém. Eu não sei se vamos conseguir comportar todo mundo aqui. Eu imagino que nem aqui temos água suficiente para todos. Por enquanto temos. Mas, sinceramente, eu não sei até quando. Não se preocupe. Eu tenho certeza que isso vai ser apenas por um breve momento. Deus não vai permitir que a sua herança sofra com isso por muito tempo. Nos próximos meses, enquanto essa situação perdura, precisamos economizar ao máximo. Pelo menos até que a época de chuva venha e tudo volte ao normal. Repasse essa mensagem a todos, Benaia. Precisamos ser prudentes nesse momento difícil. Sim, Davi. Bom trabalho, Ismaías. Me mantenha informado. Os seus filhos, Davi. Pai, é uma ótima oportunidade para falar com o comandante sobre aquele outro assunto. E vocês? Preparados pra mudança? Sim. Sim, meu pai. Está quase tudo pronto. Mudança? Meus meninos deixaram de ser crianças, Benar. Vão me ajudar a cuidar das cidades vizinhas? São os meus mais novos ministros? Inclusive, Davi, eu tomei a liberdade e fui visitar as casas que você encomendou. Como são? Ah, eu lhe garanto que são à altura dos seus filhos. Elas são muito confortáveis e muito bem localizadas. Ótimo. Job, coloque os melhores soldados para fazer a segurança deles. Se me permite, Davi. O Amasa pode ser responsável pela segurança do Absalão. O Absai pode ficar com o Amnon. Eles são muito experientes e fazem parte da família. Já o Zelec poderia, talvez, ficar com Adonias. Ele ainda está capitão, não está, Joabe? Está. Está sim. Mas, como você disse, ele é capitão de um grupo de soldados. Ah, ótimo. Muito bom. Significa que está deletado a tomar conta de um dos filhos do rei. Ótima sugestão, Moitafé. É. Davi, eu posso perfeitamente conseguir outros soldados para fazer a guarda. Mas estes são meus homens de confiança. Meu braço direito no exército. Mais um motivo para eles cuidarem dos meus filhos, comandante. Eu tenho certeza que você tem outros soldados que são excelentes. E que podem ficar com o seu braço direito. Não seja modesto, Joabe. Nós sabemos que você é um ótimo comandante. E formou muito bem os seus homens. E você está fazendo a coisa certa, Davi. Esses meninos são de ouro. Eles são o futuro de Israel. Todo cuidado com eles é válido. E eu tenho certeza, Davi. Eu tenho certeza que eles ainda vão trazer muito orgulho para você. Eu tenho certeza que eles ainda vão trazer muito orgulho para você.